Música Meu Deus, meu Deus, meu Deus! Mas Deus surgiu, Senhor me mandou com a evangelha Fala, fala, fala! Por que ele vive nosso tempo amanhã? Por que ele vive? Eu vou laudar, mas eu pensei, eu sei da minha vida, esta nação de meu Jesus. Que ele está enquanto em mim. Eu vou laudar, mas eu pensei. 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 Eu sei que a minha vida está nas mãos de meu Jesus. Eu vou laudar, mas eu pensei. Eu vou laudar, mas eu pensei. Eu vou laudar, mas eu pensei. Eu pensei.